Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 no tempo da escola, e com o passar do tempo, fui trabalhar no bairro que ela mora. Nesse dia, eu estava descarregando meu carro na frente do meu supermercado, e ela via ela, e aí disse, ó, que menina bonita, cresceu, não está mais aquela moça no tempo da escola. A gente ficou, tipo, se paquerando, eu em cima do carro, descarregando o carro, e no mesmo dia, eu fui atrás dela nas redes sociais, e aí foi onde a gente começou a conversar. Filho, na escola a gente adquire conhecimento, e a sabedoria você conhece ao longo da vida, e eu sei que você já tem uma parte do conhecimento, e a sabedoria a gente sempre vai aprender a cada dia, que nunca a gente aprende tudo, a gente sempre tem um pouquinho a mais para aprender. que você, Jesus, dê sabedoria, paciência, dedicação nas suas coisas, que ninguém consegue nada da noite para o dia, tem que ser perseverante. Que Jesus me abençoe mais uma vez. Obrigado. Eu não queria nada com a vida, queria só a cortiçã, e ela não era uma mulher para isso. Eu tinha que me consertar primeiro. Quando tudo voltou à tona, a gente voltou a conversar, e dessa vez, Deus tinha apontado, olha, era aquela moça, ela é a mulher da sua vida, ela vai ser a mulher da sua vida. Foi onde eu pedi a Helena Moura, ela até me deu um gelo para responder, mas aí no dia 12 de outubro, ela me respondeu com sim. Foi a mulher também que me apresentou o Senhor, foi ela que fez enxergar a vida diferente, não daquele jeito que eu enxergava, e é assim que eu quero viver ao longo da vida dela. Eu pretendo ser um bom esposo, companheiro, amigo, em todos os momentos da nossa vida. Meu amor, eu nunca disse que te amo, por medo de não saber como isso ia soar nos seus ouvidos. Nisso de negar o que as aparências gritavam, fui guardando para mim, todas as vezes que eu quis dizer eu te amo. Mas eu cheguei ao ponto em que desentalar da garganta é preciso, e enchei os pulmões com essas três palavras. Então, eu sei que não preciso mais me travar, quando a porta do carro fechar, o vidro abrir e o último beijo sair. Sei que quando for terminar a ligação, eu já posso emendar a frase junto com você. Por todas as vezes que eu não te disse, e agora eu sei que posso dizer sem medo, enfim, eu digo. Por todas as noites que eu repeti a frase, quando a ligação já tinha terminado. Por todas as vezes que eu digitei e não enviei. Por todas as vezes que eu tentei traduzir isso no olhar, e fiquei te encarando, para ver se você entendia. Pelo tanto de tempo que eu perdi para te falar, e agora eu te falo. Eu te amo. E agora eu te amo. E agora eu te amo. E agora eu te amo.